Oi galera, bem-vindos ao nosso canal. Vamos fazer esse delicioso feijão branco com linguiça para o nosso almoço. Então, continua assistindo o vídeo. Para o nosso feijão, eu vou usar 400 gramas de feijão branco. Eu já lavei ele. E na panela eu já coloquei água. É só cobrir o feijão por completo. Vou usar também 150 gramas de carne que eu tinha salgado e deixado na geladeira. E uma linguiça calabresa defumada. E agora eu vou deixar cozinhar na pressão. Eu deixei 25 minutos cozinhando, aí eu desliguei o fogo e já tirei da pressão. Ele está quase cozido. Agora a gente vai temperar o nosso feijão. Vou usar um fiozinho de óleo, só para refogar a cebola. Vou usar meia cebola pequena picada. Vou usar um dente de alho picadinho. Vou acrescentar colorau para dar uma corzinha. Agora eu vou colocar esse tempero no nosso feijão. Vou acrescentar duas folhinhas de louro. Vou acrescentar sal a gosto. Pimenta do erreino a gosto. E vou colocar também cheiro verde a gosto. Eu coloco bastante, porque eu gosto muito. Agora eu vou colocar de novo na pressão. E vou deixar cozinhando por mais 20 minutos. E aqui está o nosso feijão. Olha como ficou lindo. Olha que maravilha isso aqui. O feijão demorou 40 minutos para cozinhar. Então é isso galera. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Inscreva-se no nosso canal. Até a próxima.